Música Boas horas de wrestling e bem vindos ao Smartdown O meu nome é João Basile e agradeço muito a vossa presença aqui como sempre no meu vídeo Vamos lá então falar do Clash of Champions Cold Rush Uma pessoa tem tendência em ser um bocado negativo, geralmente Vamos tentar mudar isso, vamos ser positivos O Clash of Champions barra Knight of Champions Já bem como quiserem chamar Acho que agora faz realmente sentido Porque Adela Luiz chegou a um ponto em que tem tantos títulos na main roster Que consegue encher um card só com title matches Obviamente que antes defender os títulos no pay-per-view era uma coisa que era esperada E todos os títulos sendo defendidos no pay-per-view era uma coisa normal Quando havia uns 5 ou 6 Neste momento tens 9 Tens 2 títulos principais, 2 títulos de midcard, 2 títulos femininos, 2 títulos de tag team E depois não tens o 24-7 e a porra dos women's tags Eu contei bem? Eu contei bem? 2 principais, 2 midcard, 2 tags, mais o tag feminino, 2 femininos e o 24-7 Então como é que a gente só tem aqui um card de 9 combates? Onde é que está o combate mais importante deste card? Onde é que está a defesa do 24-7 Championship? Ainda não está anunciada Por isso só podemos especular o que é que há de ser Visto que o Tozawa está morto e foi comido por um tubarão Não é? Acho que foi isso que nós percebemos na última segunda-feira Estou à espera que ele renascha dos mortos Ou a... Não, já sei pessoal, já sei Isto vai ser a introdução do Sharkboy Obviamente, lenda da TNA está a fazer o salto para a dauda lua e finalmente Pai, há de ser alguma coisa O Artus a defender o título de alguma maneira O título é tão irrelevante que ele nem sequer merece estar no card do Clash of Champions Há de ser anunciada alguma coisa em última da hora Mas também é que é negativo Que é negativo Vamos lá então aos combates que realmente importam fiquei perplexo em ver que no pre-show temos o Raw Women's Championship o que eu não entendo porque há pelo menos aqui dois combates neste card que mais depressa deviam lá ir parar do que um combate com a Asuka mas é o que temos Asuka contra Zelina Vega pelo Raw Women's Championship pá, esta atenção, eu não estou a esperar que o título saia de Asuka assim tão rapidamente o facto de estarem aqui a colocar a Zelina que supostamente o Vince gosta muito dela não tenho problema nenhum com isto é uma boa defesa para a Asuka a Zelina não é uma má lutadora a gente simplesmente não a vê muitas vezes nesta posição não estou é simplesmente à espera de grande coisa e se calhar é um bocado por isso que isto foi para o kick-off apesar de que há muitos outros combates neste card que não prometem assim grande coisa e mesmo assim estão no card principal por isso Asuka retém vou colocar aqui uma possibilidade que é as moças dos Retribution aparecerem que eu espero que a gente tenha presença dos Retribution nas cenas relacionadas com o Raw visto que os Retribution são uma coisa do Raw estão a assinar um contrato e estão no Raw Smackdown caga nisso por isso eu estou a esperar que haja aqui alguma interferência pós-combate ou mesmo tipo mandar o combate com o caralho pá, qualquer coisa para não ter o pessoal buzzing no kick-off e ficarem tipo será que os Retribution vão aparecer no pay-per-view têm de pagar para ver tã-tã-tã double network ai-ai-ai por isso eu acho que isto é uma boa ideia se vai acontecer ou não vamos esperar para ver então Raw Tech Team Championships Street Profits contra Andrada e Angel Garza então deixem-me perceber aqui uma coisa estes gajos basicamente separaram-se há um par de semanas e o que nos está a ser vendido depois daquele triple threat tag no Raw é que o Andrada e o Garza estão melhor juntos ficam melhor como equipa se não tiverem a Zelina a Zelina que nunca foi assim um fator tão grande na porra dos combates a não ser que considerem tipo ela está lá a falar um fator muito grande então os Heels sem a Manager é suposto serem agora melhores? isto não devia ser ao contrário? estou aqui a perder alguma coisa? não sei enfim é os títulos do Tech Team do Raw estão basicamente na merda curti daquela tentativa de tentar dizer ah estes campeões são bem bons esta visão do Tech Team está saudável quando fizeram aquilo contra os campeões do SmackDown boa tentativa nada feito campeões retém cagar e andar se o Andrada e o Garza ganham é um bocado estúpido sinceramente não considero que seja mal mas é tipo é lógico que está ao contrário e isso é um bocado estúpido mas pronto a seguir United States Championship Bobby Lashley contra Apollo Crews ora aqui está outro sítio onde eu espero que apareçam os Retribution não sei se chega ao ponto de custar o título ao Lashley mas porque aqui está a coisa os Hurt Business são Heels e os Heels é que estão a defender a empresa eu continuo a não perceber o conceito é estranho isso quer dizer que é suposto nós apoiarmos os Retribution os Retribution é que são faces é não sei é literalmente uma porra de um Heel Program e isso não funciona bem também estava aqui a pensar antes de começar a gravar foi o que é que era se o Retribution interferisse neste combate e já saiu o Apollo a vencer e o Apollo Crews e o Ricochet se juntassem aos Retribution tipo para ter algumas escaras estabelecidas mas aqui está a coisa eles depois também tinham de ter nomes novos tipo o Crews ia ser sei lá Jet porque ele é um bocadinho para o High Flyer e tipo um Jet tipo um um avião a jato e o Ricochet ia ser Wall Bank pá não sei tipo nomes dos Retribution não são tão estúpidos que um cara está aqui a inventar não sei era um bocado era qualquer coisa tipo neste momento estou à espera de tudo do Retribution já vi pessoal a comparar antes aqui os Retribution é tipo os Dark Order na EW não 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 espera deixa-me pensar melhor não de todo de todo a seguir e aqui estão os combates de interesse neste card Jeff Hardy AJ Styles Samizane Intercontinental Championship Triple Threat Ladder Match moços se este combate não é bom a culpa é de quem organizou é do agente porque não pode ser de um dos melhores lutadores de sempre de um excelente daredevil como o Jeff Hardy nem de um gajo absolutamente capaz e que tem estado de fora durante algum tempo por esse estado 100% como o Samizane é pá expliquem-me como é que este combate pode ser mau e eu digo-vos que não pode envolver nenhuma das pessoas só se alguém tiver uma noite muito má é que isto corre mal está lá a estipulação estão lá os ingredientes mano isto é daquelas receitas tipo não é preciso saber cozinhar é só mandar para dentro do tacho e mexer e está feito por isso isto vai ser um combate do Caraças potencial combate da noite tenho altas expectativas para isto para resultado temos o Jeff a entrar como campeão temos o Zane a entrar como supostamente verdadeiro campeão verdadeiro entre aspas aqui está uma coisa que pode danificar o combate que é o finish o facto de eles e eu acho isto um bocado estúpido que é fizeram a ascension ceremony no Smackdown estão lá os dois belts para quê? é um título só porque andam dois gajos com dois belts isto não é isto não é uma unificação isto não é como quando foi o WWE e o World Heavyweight Championship isto é um gajo que diz que é campeão e um gajo que é campeão se a WWE só reconhece o Jeff é só o belt do Jeff que devia estar lá em cima mas como estão dois isto faz-me acreditar que epá o Sammy e o Jeff vão vai haver aqui uma situação em que eles vão conseguir tirar um belt cada um ao mesmo tempo e tipo oh meu Deus eu estou aí agora quem é que é o vencedor nananana está indo ver na sexta-feira e isso seria uma coisa que pronto não ia estragar o combate porque isto é o final do combate mas ia ser um bocadinho tipo ah foda-se um gajo gostaria de ter um final conclusivo se houver realmente um final conclusivo isto pode ser um combate para o Jeff no ambiente do Jeff mas eu acho que o Styles levava isto sinceramente eu acho que o Styles tem ainda muito para dar como Intercontinental Champion nos próximos tempos não para sempre mas nos próximos tempos a seguir SmackDown Tag Team Championships Nakamura e Cesar defendem contra Lucha House Party nunca vi contenders tão descredibilizados como os Lucha House Party mas também são os Lucha House Party tipo eu digo e considero o Lucha House Party como a versão da atualidade dos Jobs Squad e atenção nada contra os moços mas eles são simplesmente demonstrados como como tal são tipo um grupo de gajos que estão ali prontos para perder por isso era fixe eles ganharem os belts não é como se não é como se a técnica do SmackDown estivesse assim muito melhor está melhor que a do Raw mas isso também tipo só porque o SmackDown está um bocadinho acima não quer dizer que esteja a voar visto que a do Raw está no chão tipo está literalmente tipo tipo é um saltinho não está a voar é um salto rapidamente volta para baixo mas não vejo aqui razão nenhuma para ter o título de Loraca Morio Cesar sinceramente Women's Tag Team Championships Nia Jax e Shayna Baszler contra a Riot Squad porque é que este combate não está no pre-show eu também não sei pá a dinâmica Nia Jax e Shayna Baszler ainda não acabou de dar dividendos por isso porque é que a gente vai acabar as coisas aqui isto está a explodir eventualmente e quando isto realmente explodir aí os títulos podem sair daqui pois já ainda não é preciso por isso não é Jax e Shayna Baszler retém Bayley Nikki Cross SmackDown Women's Championship ora seria fácil vir aqui e dizer ah Sasha interfere Nikki Cross sai como campeã mas queremos isto já queremos já fazer um Bayley Sasha e aliás queremos fazer um Bayley Sasha já sem o Belt se calhar sim se calhar sim porque a seguir ao Clash a seguir ao Clash vem o Hell in a Cell e se calhar o combate certo para ir para a Cell sem o Belt estar à mistura é a Bayley e a Sasha por isso eu vou dizer aqui que a Sasha vem e custa o título à Bayley Nikki Cross nova campeã e a Cross pode andar ali e ir para o caminho da Alexa e Bayley Sasha Hell in a Cell dentro da Hell in a Cell não precisa ter o Belt a estipulação e a Feud chegam o Belt virá mais tarde mais daqui a uns mezinhos para o Anate se calhar que esta Feud volta a dizer vai ser o combate destaque feminino da Wrestlemania do próximo ano bem dito e chegando aos nossos main eventos Double League Championship Ambulance Match Drew McIntyre contra Randy Orton eu quase que acreditei que isto ia ser uma Triple Threat e como é que uma Triple Threat Ambulance Match ia funcionar pá acho que tinha de haver duas ambulâncias não é? eu quase que acreditei que o Keith Lee ia estar envolvido nisto a sério mas não está pá o McIntyre eu tenho imensa pena do McIntyre porque ele está a ser campeão numa altura muito complicada durante a pandemia porque este gajo devia ser um gajo que quando entra tem um pop do caralho quando entra devia ser uma explosão e não aquele ó se está aquele barulho de público do WWE 2K16 tipo não este gajo devia ser a estrela que é e devia ser e devia lá estar os fãs para mostrar-lhe isso infelizmente é uma coisa que ainda não aconteceu desde que ele se tornou campeão pá o Wharton eu acho que é um gajo que sinceramente ainda tem título ainda tem ali títulos para ganhar eu simplesmente não acho que seja a altura certa agora mais tarde por isso eu coloco aqui o McIntyre a sair como campeão e a meter o Wharton por uma ambulância adentro também espero muito deste combate vai ser mais brawl vai ser mais lá está no DQ anything goes esta malta vai andar um bocadinho por todo lado estou à espera de mais que este também seja um combate de destaque neste show finalmente Universal Championship Match Roman Reigns contra Jey Uso dou os parabéns quanto tenho de dar fazer do Jey Uso um credível contender não ia ser um trabalho fácil mas eles pegaram no ângulo certo que é família e pá já está aqui um combate de interesse que eu não espero que o Roman Reigns perca mas atenção o combate foi construído e tem interesse só porque o resultado é previsível não quer dizer que não vá ser um bom combate com uma boa história no fim do dia todos nós sabemos um bocadinho a hierarquia das coisas por isso estamos a falar de um dos gajos mais puxados pelo WWE contra um gajo que é um tag wrestler mas que é um dos melhores tag wrestlers que a WWE tem os Jey Uso são uma equipa de excelência pá é uma defesa filler é mas olha que eu nunca vi tanto cuidado para uma defesa filler de alguém por isso ai o Jey sai daqui vai para o título de luta continental pá não mas para o que provavelmente está a ser o main event do show dou os parabéns fizeram aqui uma construção de uma boa história por isso e a Roman Reigns ganha e quero ver o que é que vai acontecer a seguir para o Universal Championship sinceramente visto que a seguir veio Hell in a Cell dos dois potenciais combates lá está imagino que um título principal vá ter a Cell não sei se será o Reigns ou se será o McIntyre se calhar há de ser o McIntyre mas se for o Reigns pode ser o Reigns com o Fiend mas aqui está a merda o Fiend a lutar por um título dentro da Cell ou isto é PTSD tipo stress pós-traumático isto eu sinto eu sei que vocês também sentem assim que vocês se lembram do que é que eu estou sequer a tentar mencionar vocês sentem cá dentro mas bem Clash of Champions Gold Rush Attack of the Line é necessária preferia que ainda se continuasse a chamar Night of Champions sinceramente mas pá é é é diga-se passagem é dos pay-per-views que tem os gráficos de de evento mais bonitos que gosto gosto bastante gosto mesmo muito também porque eu sou um gajo que gosta de beltas espero que seja um bom show mas lá está sabemos que para a semana temos um take-over não foi assim há tanto tempo que tivemos o nosso último pay-per-view e isto no fim de contas lá está quantas title changes até que eu apontei aqui uma duas se tanto pá não espero que haja aqui grandes ondas de grandes mudanças se houver uma major title change já ficaria surpreendido apesar de que se o McIntyre perdesse para o Orton para depois voltar a ganhar na Cell coloque aqui esta possibilidade não estou a dizer que é mas coloque esta possibilidade o que é que vocês esperam do Clash of Champions deixem as vossas opiniões como sempre nos comentários e não se esqueçam que obviamente estaremos cá para o pre-pre-show do Clash no domingo por isso fiquem atentos estaremos como sempre no Youtube no Twitch e no Facebook a fazer a transmissão do pre-pre-show e segunda-feira no Battle Royale falaremos sobre tudo o que acontecer neste show por isso muito obrigado pela vossa presença meus amigos Facebook Twitch Youtube tudo em smartphone.net ou na descrição deste vídeo e cá estaremos para a semana onde acho que já posso dizer é basicamente confirmado que eu vou fazer isto próximos dois smartphones vão ser não um apanhado mas uma avaliação do primeiro ano das Wednesday Night Wars um vídeo para o NXT outro vídeo para a Adel por isso isso é o que vem aí nas próximas duas semanas por isso muito obrigado pela vossa presença e até para a semana fiquem mais e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri